Vamos deixar o padre sossegado na igreja e vamos seguir o nosso caminho com o português, que é minha homenagem aos 500 anos do Brasil, né? O português estava na beira da estrada, estava na estrada, parou o carro, né, assim, na beira da estrada, para ir no banheiro. Esses banheiros horrorosos que tem na beira da estrada, não tinha outro, ele foi lá mesmo, né? Botou a bunda lá no vaso para botar os menininhos para nadar, né? Rebocar a cerâmica ali para sortar um toco, como diz o caipira, né? E ele está lá, né, lendo aquelas frases horrorosas que escrevem nos banheiros dos homens, né? Das mulheres também elas escrevem, aquelas besteiras. Não caga cantando, que a bosta sai dançando. Lá fora você é valente, aqui não passa de um cagão. Olha só a cagada que você está fazendo. Aqui termina a obra de um grande cozinheiro. A verdadeira felicidade consiste em chegar a tempo neste local. Não adianta piscar que eu não volto mais. A diarreia falou para o peito, vai buzinando aí que eu estou sem freio. Essa que mais escreve é essa. Aí ele viu uma frase com letra miudinha, ele queria ler, mas estava sem óculos, né? Português é curioso, ele foi chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegou pertinho, aí leu. Estava escrito, senta que você está cagando fora do vaso. Mas, ó, meu amigo, continuando com os 500 anos de Brasil, estava o português, o francês e o americano caçando lá na África, se perderam os três, tá? Mas perdidos assim mesmo, que nem filho de puta no dia dos pais, certo? Perdido. Perdido que nem o espermatozoide, que se perdeu, pediu informação para o outro espermatozoide. Amigo, eu estou perdido, o útero está longe, o outro, calma, companheiro, você acabou de passar pelas amígdalas. Aí os índios, né, pegaram os três e levaram na frente do cacique. Pediram a chance, o cacique deu. Cacique vai dar chance para os três. Cada um pede um bejeto. Se dentro de um dia, tribo não traz esse bejeto, nós sortos seis. Se nós trai bejeto, nós matos seis, tiramos a pele e fazemos canoa. Pode pedir o ser francês, né? Pedir um negócio absurdo. Olha aqui, seu cacique, eu vou pedir uma coisa difícil que nem vão trazer, que eu sei, tem que soltar nós três. Eu quero que traga para nós a espada que Napoleão usou na batalha do Outerluz. E vou, play. No dia seguinte, aqui espada Napoleão, tira a pele e faz canoa. Mataram o francês, botaram a pele para secar lá no marido. O português olhava lá fora a pele, pensando o que ele ia pedir, né? Não ia pedir bosta nenhuma. O português nem se masturba porque ele não tem imaginação. O que ele ia pedir? Olha a sua vez. O americano, eu quero uma lâmpada elétrica, aquela que Thomas Edison inventar. No dia seguinte, aqui, lâmpada, tira a pele e faz canoa. As duas peles secando. Ele chegou a ver do português. Ele pensou tanto o que ele ia pedir. A cabeça esquentou de tanto ele pensar. Porque não vinha uma coisa lógica aqui para ele. E não vem mesmo. O português levou um tiro na cabeça. Ele levou seis dias para morrer, que a bala não achava o cérebro. O português foi pagar imposto de renda na fonte e morreu afogado lá na fonte. O português chegou no médico, a boca toda queimada, cheia de bolha. A boca, o médico, como é que queimou a boca assim, seu Manuel? Falei, é que eu estava transando, doutor. Falei, sim, mas e daí? Falei, daí, com uma hora lá, a mulher falou para mim, agora tu apaga a lâmpada e chupa. Eu chupei e caimou tudo, olha. Português só inventa merda, né? Português inventou um comprimido para matar a sede, mas tinha que tomar com três copos d'água. Português foi comprar uma pizza para a viagem, o cara, vou cortar em oito pedaços para o senhor. Ele disse, não, 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 corta em quatro. Eu sou sozinho, oito é muito para mim. Manoel, tua mulher está te traindo com o teu melhor amigo. Ele correu na casa dele e matou o cachorro dele, na hora. Português chegou no balcão, uma lata de azeite, dois quilos de bacalhau, cinco bacalhau. O senhor é português, né? Preciso ver este pelo meu sotaque. Ele falou, não senhor, que aqui é farmácia, mercadinho, lá na esquina. Porque ele foi fazer o exército, o sargento, mas no fim da fila, ele foi e voltou. Não mandei no fim da fila, mandou o sargento, mas já tinha outro lá no meu lugar. Não, fã de gamalinha do português, magrinho, fiscal, não quis revistar, tudo jóia. E aí, português? Não, senhor, metade é cocaína. Português ligou para a Varig. Oh, eu da Varig. Gostaria de saber o tempo de voo São Paulo-Lisboa. Um minutinho. Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado, meu senhor. Turista, para onde vai? Falou, isto jamais saberás. Português acampado no Pantanal, entrou na barraca dos amigos que nem um foguete. O pessoal foi mijar, viu os índios, vem nos atacar, são perigosos. Calma, Manel. Precisa ver se os índios são amigos ou inimigos. Não, eles são amigos. Eles vêm todos juntos. Português pescando com o pé para fora do barco, o jacaré comeu o pé dele. Ai, o jacaré comeu o meu pé, o amigo. Qual deles? Sei lá, porra, esses bichos são todos iguais. O português entrou em casa com a caixinha de mata e leão embaixo do braço. A esposa, querido, pedi para trazer veneno para matar rato, tu me traz mata e leão. Porra, mata um leão, não vai matar um ratinho da merda assim? Oh, mulher. Português gritando na rua, não sou viado, eu não sou viado, eu não sou viado, rapaz. Por que que o senhor não é viado? É, dei a bunda uma semana e não gostei. Português entrou na farmácia, um quilo de nafitalina. Nossa, com três nafitalina, acabei com as baratas, falou o freguês. É, mas o senhor tem boa pontaria, porra. Português tinha uma casa de calçado, o telefone, prins, pronto, casa de calçado, escoimbra. Me enganei com o número. Tem importância, traz aqui que a gente troca. O anel, você gosta de mulher com bastante seio? Não, para mim, ela tendo dois, já são suficientes. O português entrou na pastelaria. Tem pastel cantinho? Saiu agora mesmo. Ai, caralho, que hora ele vai voltar? O português viajando de avião, sentiu-se mal. Estou com ânsia, vou vomitar. O amigo vomita no saco, ele abre a calça. Português andando na rua, viu escrito no chaveiro assim, né? Troca-se segredo. Ele foi lá no ouvido do chaveiro e falou baixinho. Estou a dar o cu há uma semana. E você? Olha o segredo que ele trocou com o chaveiro. Português acabou de trepar na zona e falou pra puta, tu não tem AIDS? Claro que não. Sim, porque peguei esta merda uma vez e não quero pegar mais. Português fazendo amor com a mulher, na hora de gozar. A mulher, que bom, o português me mata com esse negócio de mijar. Ele pega o pinico e é pá! Quebra a cabeça da mulher. Português foi fazer exame de festa, levou o material na latinha, chega no laboratório, a moça põe o nome, ela escreve bosta. Manoel, vamos numa festa de 15 anos? Olha, e eu vou, mas só posso ficar uma semana, né? Manoel, você gosta de sexo oral ou anal? Lógico que é oral. Oral é de hora em hora, anal é de ano em ano, poxa. Português falando também. O outro português que o brasileiro era burro. Brasileiro é burro, Patrícia. O meu vizinho brasileiro, e eu como a mulher dele, ele não sabe, ele come a minha e eu sei. O português pegou um balão, tava escrito no balão o pau no cu de quem pegou. Pra se vingar, ele fez outro balão, soltou e escreveu o pau no cu de quem soltou. Português comendo a bicha, o pau da bicha endurece, ele olha, ai, cacete, travesseia desgraçada. Puta, toró, passou a chuva. Manoel, enxurrada, levou teu carro. Levou, caceta, está aqui comigo. Chega, chega de português. Eu contei essas piadinhas, né? Pra vocês imaginarem o que ele vai pedir pro cacique depois dessas bostas que eu contei aqui, né? Agora é sua vez, português. Pede bejeto aí, senão nós tira sua pele e fazia canoa. E aí eu quero um garfo pontudo, seu cacique. No dia seguinte, aqui garfo pontudo. Ele pegou o garfo, olhou pro índio e falou assim, índios, filhos da puta. Vão se foder. Tu também, cacete, viado, filho da puta. Vão se foder. E eu quero ver vocês fazerem canoa com a minha perna, seus filhos da puta. Se furou tudo.